Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês tudo sobre o comeback do BTS com o Permission to Dance. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na madrugada do dia 8 para 9 de julho, o BTS lançou seu single físico para Butter e o CD também inclui uma nova faixa chamada Permission to Dance. E a nova música do grupo Permission to Dance também ganhou um MV, que foi lançado ao mesmo tempo que o CD de Butter. E Permission to Dance do BTS foi coescrita por Ed Sheeran, que já trabalhou com o grupo em 2019, na faixa Make & Write do álbum Map of the Soul, Persona. E a música Permission to Dance estreou no Spotify com 13,4 milhões de streams não filtradas, sendo essa a segunda maior estreia de uma música na plataforma. E agora o BTS detém oficialmente o recorde das três maiores estreias não filtradas de todos os tempos na história do Spotify, sendo o terceiro lugar Dynamite com 12,6 milhões, em segundo lugar Permission to Dance com 13,4 milhões e o primeiro lugar é Butter, com 20,9 milhões de streams. E no dia 9 de julho, o BTS foi o artista mais transmitido no Spotify no mundo todo, com mais de 52,1 milhões de streams. E somente em seu primeiro dia de lançamento, a música Permission to Dance alcançou o primeiro lugar no iTunes em mais de 92 países. E o MV de Permission to Dance ficou em primeiro lugar dos vídeos em alta e dos vídeos mais visualizados do YouTube no mundo todo por mais de 3 dias consecutivos. E o MV de Permission to Dance alcançou nas primeiras 24 horas mais de 68,5 milhões de visualizações e mais de 6,7 milhões de likes no YouTube. E o CD de Butter ultrapassou 1 milhão de vendas em apenas 5 horas após o seu lançamento, e se tornou o single mais vendido de todos os tempos na história da Coreia do Sul. E com isso, o BTS se torna o único artista a ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas de um álbum no primeiro dia de lançamento, com mais de 4 álbuns. E durante uma parte da música Permission to Dance, os meninos mencionam o pianista Elton John, que agora começou a seguir o grupo no Twitter e até comentou sobre a nova música do BTS na rede social. E algo super legal em Permission to Dance é que os meninos adaptaram na coreografia da música algumas palavras na língua de sinais internacional. E como o BTS sempre diz, eles fazem música para que todos possam se sentir representados e reconfortados, e com Permission to Dance eles mostraram isso mais uma vez. No MV de Permission to Dance aparecem tantas pessoas de etnias diferentes, mostrando diversas realidades em que as pessoas ao redor do mundo vivem. E com a letra da música e o MV de Permission to Dance, o BTS nos trouxe mais uma vez uma mensagem de esperança e fé de que tudo vai ficar bem. E a parte mais marcante na letra da música é quando eles dizem, não precisamos nos preocupar, porque quando caímos sabemos como pousar. E isso é realmente muito motivador e inspirador. Os membros do BTS são pessoas assim como todo mundo, eles também sentem medo e tristeza, mas mesmo que estejam passando por momentos difíceis também, eles se preocupam em ajudar as pessoas a ter mais fé e alegria, e é isso que eu mais gosto neles. Nada dura para sempre, e do mesmo modo, todos os problemas que o mundo está passando atualmente vão terminar um dia, e foi isso que o BTS nos mostrou em Permission to Dance. A essência do BTS sempre foi fazer músicas com significados importantes e que ajudasse as pessoas. E após oito anos de carreira, cantando no idioma que for, eles continuam com o mesmo propósito, e isso é algo que eu realmente admiro neles. E além do lindo significado de Permission to Dance, o MV da música também ficou espetacular. Quando eu assisti ao MV de Permission to Dance, não senti como se estivesse vendo um simples clipe musical, e sim senti que estava assistindo a um grande filme musical. O MV tem cenas em locações gigantescas, e uma edição espetacular. E o mais legal de tudo, finalmente o Jin foi um dos membros que mais cantou em uma música do BTS. Os visuais dos meninos, desde os cabelos até os figurinos, estavam perfeitos. E a coreografia da música também é super divertida, e combinou demais com o conceito do MV. Todas as cenas do MV ficaram simplesmente fantásticas, mas com certeza aquela parte em que o Suga e o J-Hope fazem uma dança juntos, e a parte em que o Jungkook tem uma dança solo estilo filme musical da Disney, são as minhas partes favoritas de Permission to Dance. E acho engraçado que há poucos dias eu estava pensando que o BTS é um grupo que já fez todos os conceitos possíveis, e que era impossível eles inovarem ainda mais agora. Mas então eles apareceram com o conceito country que nunca haviam tentado antes, e mais uma vez me deixaram completamente surpreendida. E com isso eu percebi que não há limites para o que o BTS possa fazer, e que por mais que pareça impossível, eles sempre vão lançar trabalhos totalmente únicos. E o que vocês acharam do comeback do BTS com Permission to Dance? Deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês! Como eu disse para vocês, Permission to Dance está simplesmente perfeita, e sinceramente eu não estava esperando algo tão incrível assim. E além de uma música e um MV espetaculares, o BTS mais uma vez nos encheu de esperança e alegria, o que fez com que eu gostasse ainda mais deste comeback. Então a única coisa que eu posso dizer é muito obrigada BTS, por sempre se preocuparem com todos e por todo o esforço em entregar um trabalho tão incrível assim. Permission to Dance é sem dúvidas um dos melhores comebacks do ano, e uma música que vai ficar marcada na história. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!